Olá, bem-vindos ao podcast do It, eu sou a Júlia e eu sou o Guilherme e hoje vamos estar a falar sobre pessoas tóxicas. É um tema bem delicado, mas a gente tem que entrar nisso. É, essa ideia de pessoas tóxicas, porque aqui em português são tóxicas. Desculpa, eu vou falar tóxica, porque há muitos anos, mas são pessoas que contaminam, são pessoas que, através de presença, através de palavras, através de ações, elas vão deixando resíduos assassinos, não, mas resíduos tóxicos ao seu redor e vão matando qualquer fertilidade, qualquer coisa verde que tem em redor. é, provavelmente, todo mundo já conheceu uma pessoa tóxica, qualquer adulto, pelo menos já viveu com, na vida profissional ou na vida pessoal, é, são pessoas que são muito difíceis de lidar, sempre falam não, sempre te criticam, sempre botam pra baixo, sempre marcam toda novidade, todo novo projeto, elas estão lá, ponto, tipo, jogar veneno. É, tipo, é aquela pessoa desagradável, acho, até em reuniões, né, que falam, ah, vamos fazer isso? Isso nunca vai funcionar. Todo mundo foi fora, sim, não. Isso nunca vai funcionar, isso, olha, eu tô vendo, vocês acham que vai fazer assim? Ih, não vai, ou seja, isso existe, existe com certeza na sua paróquia, eu não tenho sombra de dúvida que existe na sua paróquia. Agora, é uma coisa importante pra gente pensar, o que a gente tem que fazer com essas pessoas tóxicas? Ah, Patrick Lencioni também, adoramos Patrick Lencioni, a gente já falou sobre isso. Não, tá no meu livro. Tenho sim! Tenho! Yay! O 5 desafios de uma equipe, aliás, esse é um dos livros mais vendidos dele, fala sobre pessoas tóxicas até, que fala sobre, o 5 desafios de uma equipe, mas não vou falar sobre ele hoje, ele fala sobre os 3 tipos de pessoas que existem numa paróquia. Ele fala pra gente pensar na bandeira da Itália, a bandeira da Itália tem a parte vermelha, tem a parte branca e tem a parte verde. A parte vermelha são pessoas negativas. Sim. As pessoas que tudo, nada funciona, não é melhor não fazer isso, não, não é desse jeito, não, então, é aquela pessoa que só fala não, aquela pessoa que você chega toda positiva pra ela e ela consegue te botar pra baixo. Mas não quer dizer que uma pessoa não possa discordar de algo, mas é aquela pessoa que só discorda. É, 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 não é a joada de viver, é o jeito dela viver, né? É. É, e tem as pessoas brancas, que são as pessoas que são, que tem opinião nenhuma, é assim, sim, uma falha, tá bom, padre, é assim, vocês querem, é só, as pessoas neutras. Não tem uma opinião formada, assim, não... É, tanto faz e tanto fez, é aquela coisa assim, é, tá tudo bem, tá tudo bem pra mim. E tem as pessoas verdes, são as pessoas positivas, são as pessoas que são sempre ideias novas, ou que tem sempre críticas construtivas, ou seja, em vez de ser tóxica, em vez de matar, ela tenta construir algo diferente. Não é a mera existência da crítica que faz uma pessoa tóxica, não. É a intenção daquilo, e o impacto daquilo, no geral. Então, ele pede pra você olhar essa bandeira. O que acontece nas pessoas, na paróquia? Geralmente, a parte vermelha, ela se inche, ela parece que ela é maior do que ela é. Ele diz que até nem pensa muito na bandeira, porque, na verdade, as pessoas negativas podem ser só 10% da sua paróquia. Mas elas se fazem grandes, elas são altas, elas reclamam, elas mandam carta pro bispo, e elas se fazem parecer 90%. Porque elas são assim. Elas vão eliminando o seu veneno e destilando ele, parecendo que ela atinge mal a parte. São pessoas que têm... Você percebe elas, porque elas gostam de chamar atenção, são pessoas que... É. Olhem pra mim o que eu estou falando aí. E elas, às vezes, têm uma grande influência na paróquia. Elas têm uma grande influência na paróquia. Especialmente nas pessoas brancas. As vermelhas, elas conseguem ser... As pessoas brancas até nem têm opinião, mas as pessoas vermelhas conseguem contaminar as brancas pra ter a opinião delas. Geralmente, as pessoas vermelhas, como você falou, são... São meninos, são... Não, isso é um 10... Uma pessoa... Uma pessoa é uma equipa. É, eu tenho um couro, uma equipa do couro que é super problemática. Quem são as pessoas problemáticas? Ah, eu sou o... Sei lá, eu sou o Joaquim. Olha, eu não conheço nenhum o Joaquim, por favor. Nossa, o Joaquim. Mas parece que a equipa inteira do couro é problemática por causa do seu Joaquim, que contamina toda a equipa. Tem... É... E com a questão que acontece com nossos queridíssimos amados paróquios. Eu adoro paróquios. Mas eles, às vezes, fazem uma coisa que eles dão muita atenção pras pessoas tóxicas. E isso não é só paróquio, não. Geralmente, líderes de empresa têm esse problema também. É que a gente pensa o nosso líder... É como a gente só trabalha com igrejas. A gente pensa na igreja. Mas todos os líderes, às vezes, eles se preocupam muito com os vermelhos. Eles têm algumas intenções com os vermelhos. É, número um, neutralizar a toxicidade. É. Ou seja, tentar diminuir o veneno. Ou tentar diminuir o barulho que o pessoal faz. Ou eles tentam calar um pouquinho. Ah, tá. Eu faço o jeito. Só fica que... Ou eles tentam converter eles. Porque eu já ouvi isso. Ai, se eu converter o Joaquim ao meu pensamento, se ele concordar nesse projeto que ele não quer concordar, eu vou conseguir impactar toda a paróquia. Não. Tem o Patriculação, ele dá um ótimo exemplo, que ele foi numa equipa e aí ele foi participar de uma reunião da equipa e aí tinha um problema, né, que era exposto para a equipa. Aí todo mundo ia dando sua opinião e aí chegava na vez de uma mulher, não fala pelo fato de ela ser mulher, mas chegava a uma senhora e ela falava algo e a reunião acabava ali. A reunião morria. A discussão morria. Morria. E ao final daquela reunião, ele foi perguntar o porquê aconteceu aquilo. E aí o membro falou, ah, porque... Toda vez que a gente fala, ela critica e bate... Ela não admite qualquer opinião diferente dela. Por isso, toda vez que ela dava opinião, todo mundo calava. Porque era tão desagradável ela criticando e diminuindo as pessoas. E a gente falou assim, ah, não quero mais trabalho não. Tá, tá bom. Então, próximo. Vamos falar sobre isso, não. E aí aconteceu que ele teve, depois, aconteceu outros problemas, que, claro que ela era o problema daquela equipa, né? Porque ele tinha até uma startup de sucesso que contratava os melhores profissionais. Isso é a história desse livro. É. E aí a pessoa, tipo, não tava dizendo que a startup tentava crescer. E aí acabou que, bem, a gente publicou aquela mulher e acabou mandando ela embora. Acabou que a mulher teve que sair. A mulher mulher foi, o dono teve a coragem, que muitos de nós não tem, é eliminar a pessoa da situação. E aí, depois que ela foi eliminada, a companhia, a equipa se transformou por completo. Todo mundo participava das reuniões, as reuniões eram totalmente produtivas. E o que acontece que eu tenho uma participação, eu falo até no podcast dele, on the table, eu não tenho patrocínio. A gente não ganhei seis meses, não ganhamos patrocínio. Só gostamos muito do trabalho. E ele fala, até no podcast dele, que, tipo, a equipa muda e o que acontece é que, e isso é o grande problema, que é, os líderes acabam por perder os seus melhores funcionários por causa dessas pessoas. Agora se falou... E você tá falando de líder. Agora se falou, opa, o que acontece? Quando o padre, ou líder, ou qualquer pessoa, gasta toda... Família, uma família, gasta todo o seu tempo nas pessoas vermelhas, as pessoas brancas olham praquilo e falam, olha, o padre dá atenção pra quem for vermelho. Eu quero atenção, todo ser humano quer atenção. Então, eu vou virar um vermelho. E a pessoa branca começa a ter opinião de vermelho, porque é ali que tá a atenção do padre. As pessoas verdes olham aquilo e falam, olha, o padre só liga se você for um vermelho. Só liga se você for um negativo, só liga se você for tóxico. A pessoa quer saber, eu não quero entrar na salama, eu vou embora. O que acontece nas nossas paróquias? Se a gente dá atenção pros vermelhos, e eu vejo isso muito, em todas... Nossa, eu acho que em todas as paróquias que eu participei, eu vi isso. As pessoas dão atenção pros vermelhos, os brancos vão pra opinião vermelha e os vermelhos vão embora. Porque é incrivelmente desmotivador você ver que a atenção que está indo, os projetos que estão indo, vão pras pessoas negativas. As pessoas falam, não, as pessoas estão vendo, vão com tudo. E isso é horrível pro vermelho, pro verde. Agora, existe uma alternativa. Existe. Que é a gente, em vez de dar atenção pros vermelhos... Dá atenção pros vermelhos. Exatamente. E aí o que acontece é algo ainda mais fantástico, que é o que a criança me fala. O que que acontece? Assim como os brancos vão pro vermelho se o padre der mal intenção para o espetas tóxicas, os brancos vão para o verde, né? Se eles vêm que se ocuparam mal intenção para o verde. Se o padre der atenção pra quem tem ideias construtivas, quem fala que sim, que tem um espírito de equipa, quem quer construir, quem quer melhorar, quem não se fica preso pro sempre foi feito assim, que sempre foi feito assim, é um cancro nas nossas paróquias, né? É um tumor. Se ele der atenção pra essas pessoas, pras pessoas verdes, que elas existem. Elas existem. Elas só são um pouco mais quietas do que vermelhos. E o que acontece é que, tipo, as pessoas brancas se unem em vez de, acabam sendo mais pessoas verdes. E o que é mais fantástico nem é isso. É que, tipo, as pessoas vermelhas vão embora. Se demitem. Desistem. É. Porque ao invés de você... Aí o que acontece? Ou seja, exatamente isso. Você pode escolher quem você quer. Ou você perde as pessoas verdes, ou você perde as vermelhas. Quem você quer perder? Quem você quer perder? É aquela... Tem dois lobos dentro de você. Um bom e um mal. Quem você alimenta? Isso é tão claro. É quem você alimenta? Você alimenta sempre as discussões do vermelho. O vermelho nunca tá feliz e você vai lá e gasta tempo. Não é bem assim. Ou você, de repente, não dá bola pra ele e se foca nos verdes. Eu vejo isso um erro. Ah, mas se eu converter o vermelho, ele vai... O vermelho não vai ser convertido. O vermelho não quer ser convertido. Ele não quer, ele quer ser vermelho. E se ele quiser ser o verde, ele vai ser o verde. Mas ele vai ser o verde não dando atenção pra ele. Ele vai ser o verde quando as pessoas param de alimentar o lobo mau. Sim. E começam a alimentar o lobo mau. Eu quero comida. Eu quero atenção. O que eu vou fazer? Eu vou virar um verde. É porque a questão do ser vermelho, verde... Ou seja, pessoas tóxicas, geralmente elas estão lá para se autosservir. Pois. Elas não estão lá para servir a comunidade. Elas estão lá para chamar a atenção. Eu quero ser visto. Olhem eu aqui. Sim, sim. Olhem, olhem, olhem. Me vejam. Eu participo de tudo. Eu sou a pessoa, sou a referência na paróquia. Eu sou o dono da paróquia. Isso. Até tem gosto. Às vezes até desameaçam. Se eu sair daqui, eu vou levar todo mundo comigo. É uma pessoa tóxica. Isso é um comportamento de uma pessoa tóxica. Isso é claro mesmo. É uma ameaça. Olha, eu vou sair, vai todo mundo sair. O meu grupo inteiro do couro vai sair porque se você não fizer isso, isso e isso. Se não for do meu jeito, eu vou sair e eu vou levar todo mundo. É, se não for do meu jeito. Nossa. Isso, ameaças. É. Ameaças são típicas de pessoas tóxicas. E, às vezes, o que o líder se sente tentado em fazer? Assim, ai, eu não quero lidar com isso. Tá bom, o que você quer? Você quer que eu cancele o álcool? Você quer que eu cancele isso? Você quer que eu cancele aquilo? Eu cancelo. Só que o que eu quero? Porque a pessoa vermelha, ela é um veneno, ela é tóxica, ela é desagradável. Esse é o superpoder dela. Eu acho que a tentação é a gente ceder ao medo dessas ameaças. Você fala, ah, não posso ter. A fulana é muito boa no canto. Agora, se eu tirar o Joaquim, né? Sim. Se eu tirar o Joaquim, ele vai levar o canto e eu ir embora e eu vou perder. Porque já aconteceu isso. Sempre tem uma história de já acontecer isso. Olha, eu te digo, queridos padres de parocos, façam isso. Façam isso. Sem medo. Vamos lá. Sem medo. É, é, eu... A gente, no nosso casamento, a gente fala, a gente, por nossos filhos, a gente, quando a gente começa a ameaçar a gente, a gente fala, ó, não negocita o terrorista. É, que nem George Bush. É. Eu não negocia com terroristas. Quando eles começam a fazer assim, olha, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou comer. Olha, eu não negocia com terroristas, não. Ou você faz do meu jeito, ou acabou. Porque é muito perigoso isso. E o que acontece? Existem todas as paróquias. E a gente fica com medo danado de ele ter que lidar com pessoas vermelhas. Porque elas são venenosas, elas são desagradáveis, elas dão dor de cabeça, elas são altas. Elas, elas começam a disseminar fofoquinhas, ou querer, ou sei lá o quê. Ou seja, o que a gente quer é lidar com as pessoas vermelhas, então a gente cala elas fazendo a vontade delas. Ou tentando, putilmente, converter. Mas a gente não percebeu, olha, essas pessoas não estão ali pra Cristo. Elas não estão ali pra servir o próximo. Elas não estão ali pra benefício de ninguém a não ser delas. Mas vejam isso com clareza, que vocês vão largar elas fácil. Porque elas precisam ser elas, porque o amor é a comunidade é Cristo. Elas não têm, elas têm amor a si. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo bem claro, que pra todo mundo que não entendeu, eu vou entender agora porque é importante se livrar dessas pessoas. Quando a gente vê uma mulher num relacionamento tóxico, o que a gente fala? Pra ela se livrar da pessoa e arrumar uma não tóxica? Ou a gente fala, não converta ele? Ah, teu marido tá te batendo, fique mais tempo em casa. Apanhe mais, que vai ver que um dia ele se converte. Desculpa, olha, isso violência doméstica é um que sério. Desculpa, não é pra fazer piada. Não, não é. É exatamente isso. É tão absurdo quanto é isso. É quanto absurdo que a gente pedir pra uma pessoa que tá sofrendo no relacionamento e dizer, continua lá e dá mais atenção, tenta mais. Não, essa pessoa, ela tem que ser convertida. Ela tá na igreja não sendo convertida. Não sei como que Deus abençoe e ilumina e ela acha o caminho certo. Mas ela não está em nenhuma forma apta pra ser um agente pastoral. Eu já vi uma vez uma pessoa falar, acho que foi um dos momentos mais lúcidos que eu tive que eu tive pra ela mesma que a razão que ela serve a igreja foi pras pessoas olharem ela servindo. E é fantástico quando a pessoa tem essa lucidez. Eu gostaria que os líderes, os padres e os outros líderes pastorais, né? Pessoas que têm um poder de decisão. Pessoas não reconhecer a clareza. Olha, pode perder ela porque você nunca a teve. Essa pessoa nunca, nunca foi um bom servo. Ela não é um servo. Ela é um servo de si próprio. Ela tá ali pra se agradar. Sim, eu já vi um que, uma pessoa que era muito popular. E todo mundo, você parece muito popular, não é uma pessoa que era muito popular. Todo mundo ficava, ô, ô, fulano, é super popular, fulano, é super popular. E as pessoas não gostavam do padre. E acabou que depois a gente descobriu que essa pessoa que era super popular era uma pessoa super tóxica e falava mal do padre. Eu me lembro desse caso. E o problema era a pessoa. A pessoa que eu falava, ah, ele nunca deixa ela de novo, ele nunca deixa ela de novo. Ele falava, as pessoas falavam, o padre nunca deixa ela de novo, o padre nunca deixa ela de novo. E aí, quando na verdade, a reunião era ele que barrava todos os projetos. É, é. Ele que não deixava acontecer e culpava o padre. E os vermelhos são assim. Agora, eu quero que a gente preste atenção nos verdes. É? Porque os verdes, eles não são tão barulhentos quanto os vermelhos. Eles são pessoas, mas eles são facilmente desmotivados pelos vermelhos. Eu acho que, eu gosto de me pensar como uma pessoa verde. Olha, na vida, a gente às vezes é vermelho, às vezes é verde. Infelizmente, nem sempre conseguimos ser o melhor que somos. Às vezes, quando percebemos, estamos sendo tóxicos, nós mesmos. Mas, quando eu vejo que a atenção vai para os que falam não, a minha vontade é ir embora. Aliás, já teve uma comunidade que a gente fez isso. A gente viu que as coisas acontecem para os de sempre, para as pessoas que são barulhentas. Mas, essa não é a minha comunidade. Essa não é a minha igreja. Eu prefiro ir embora. E aí, o que acontece? Porque você que tem toda a positividade, você que quer fazer coisas diferentes, você que diz sim para o padre. O que diz críticas construtivas, nem sempre são assim. Você, quando vê que o time que está ganhando são os negativos, você tem que ir embora. E aí, o que acontece com o padre? Ele se vê com uma paróquia só de vermelhos. Porque os verdes, eles não, não é que nem coleram, mas eles se sentem muito desmotivados ao ver o vermelho ganhando. Eu acho que é por causa da frustração. É muito frustrante. Porque é muito fácil. É muito fácil identificar. Vamos lá. É só colocar um projeto. Vamos instalar um projeto novo, criativo, que vai fazer, vai evangelizar 50 pessoas, mas não sei o que. E aí, a pessoa vai chegar e falar. Não, porque a gente sempre tem gente nesse modo, então vamos continuar. Não, mas vamos pelo menos tentar. Não, mas foi uma vez. Tudo errado, tudo bem, mas tipo, vamos tentar uma vez. E a pessoa fala, não, não, isso nunca vai dar certo, porque nunca deu certo. Olha, a gente, a gente, a gente, antes da pandemia, a gente estava namorando a ideia de instalar uma equipa de acolhimento. Você lembra sobre isso? Quando a gente, na nossa, a gente tem outro projeto que a gente ajuda, a renovação inadiável. E a gente queria propor para todas as paróquias aqui da Suprestada de Braga, terem uma equipa de acolhimento. É incrível. Isso é um projeto pequeniníssimo, que agora existe, de verdade. Que era pessoas na porta, dando bom dia, boa tarde. É. Vocês têm uma cara feliz para as pessoas verem assim que chega a missa. Era uma coisa super simples. Assim, tipo, três, quatro pessoas. E quando a gente falou isso, já teve várias pessoas assim, ah, isso não serve, ah, não, precisa ser pessoas, ah, não, isso não dá certo. Ninguém vai dar bom dia. Tem gente que acha que é para pegar dinheiro, tem gente que corta, tem gente que entra por outra porta, ou seja, a gente recebeu tanta negatividade. Uma ideia tão simples, com assim, tipo, é só gente na porta dando bom dia. É, era isso a ideia. É, tipo, coloca alguém e fala, bom dia, seja bem-vindo. É a pré-evangelização. É, era a ideia da pré-evangelização. É, assim, só gente na porta dando bom dia. Essa é uma ideia tão estúpida de fazer, tão boba, sabe? E a gente recebeu tanta negatividade. Tanta crítica. Com essa ideia, assim, que agora é brigatório, agora existe de verdade. É, até para acomodar para quem não é. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia, a gente tem que acomodar as pessoas com mais distância. Então, a equipa, hoje há uma equipa dentro da nossa paróquia, que ajuda as pessoas. Ó, você pode sentar aqui, você tem que sentar aqui, não pode sentar junto. E antes, quando essa ideia era muito mais simples, a gente recebeu, não na nossa paróquia, coitado, mas de outras, né, a gente tinha uma reunião, de outras pessoas, a gente recebeu todas as negatividades que eu falo assim, isso é um vermelho. É o vermelho que está tentando matar qualquer vida nova que vem para a paróquia. Eu, como de novo, eu gosto de me considerar um verde. Pode ser que... Nem sei, é diferente do Rio de Janeiro. É, não quero me falar que eu estou acima da dúvida, mas eu gosto de me considerar um verde. Vendo isso, me desanima tanto, dá vontade assim, ah, quer saber, faz o que vocês querem. Tá, se nada, se eu não consigo, se essa terra é tão árida, que eu não consigo plantar nada, ou se tudo que eu planto vem, vem alguém para pisar em cima, envenenar, eu como semeador, olha assim, ah, então quer saber, não vou semear nada, vou embora, vou para outra terra, porque essa aqui não cresce nada. É, é aquilo, uma ideia tão simples como colocar uma pessoa estudando bom dia, isso até é normal no Brasil, no Brasil tem isso. No Brasil tem isso, e olha, eu insisto, porque aquele senhor, o senhor Ferreira, que é a nossa paróquia, as paróquias de São Cecília e São Pio X, em Botafogo. Em Botafogo, Rio de Janeiro. Se o senhor Ferreira estiver vivo, ele vai estar lá, na porta, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ir lá, domingo, Botafogo. E ele toca o sino, porque o sino é manual, ele fez um, ele não sabe disso, mas ele fez um grande papel na nossa evangelização, ele era um rosto feliz para se ver. Amigo, ele estava lá todo domingo, de manhã cedo, com um sorriso no rosto, dando bom dia para as pessoas. Só fazer isso. Ele era uma pessoa que me impactou tanto, que eu não me considerava, né, uma católica, e eu acreditava nesse poder da pré-evangelização, ou seja, nenhum trabalho é pequeno quando feito com amor, né, e as pessoas dizem, ah não, isso não vai servir para nada, ah não, isso é muito difícil, meu Deus do céu. Mas aí que tá, os verdes, quando olham tanta toxicidade do vermelho, não tá acontecendo nada, assim, ah, quer saber, não faz nada. Não, e aí que tá, tipo, um verde vai sujeito, falar pra uma pessoa na porta que tá da bom dia, custo zero, é, tipo, bom dia, não tem nada de ofensivo, né, não é algo assim, ah, que revolucionário, não envolve gasto nem paparota, e aí você recebe uma metralhada de crítica aí. Sim, foi, e você olha praquilo e você fala assim, ah, eu não quero mais. É um simples bom dia, nenhuma pessoa dá bom dia, é tão ruim assim, eu não quero que o bom é nada. É, chega o ponto de eu sentir, tipo, pô, a gente, São Paulo fala sobre a gente lutar o bom combate, mas a gente, cara, se a pequena ação micro que a gente sugeriu já recebeu flashes em fogo, eu falo assim, pô, então sugeri coisas mais pesadas para as pessoas e eu vou receber um canhão na minha cabeça. Ou seja, é incrível como isso faz com que você fale assim, hum, não, ai, não, desmotiva, você fala assim, que impacto eu vou deixar? Porque, sinceramente, se você é uma pessoa que quer deixar um impacto positivo na sua paróquia, e não impacto de orgulho, mas você quer deixar a sua paróquia melhor do que quando você já estava? Você quer poder sair e falar assim, poxa, eu consegui trazer pessoas mais próximas com Cristo? Não pra você se sentir melhor à noite, mas pra você se sentir com um sentido de, tipo, eu honrei o meu Deus, eu honrei a minha missão, sabe, eu fui missionária. Quando você vê que você não pode fazer nada, você se sente um missionário frustrado e você quer assim, ah, vou procurar outra terra pra plantar, porque aqui não nasce nada. E, mas, isso é importante, tipo, olha as pessoas que estão ao seu redor, acho que é importante. Tem pessoas que vão estar lá insistindo, faça algo novo, faça algo diferente, faça algo. Mas, Padre, o que você quiser, estou aí. Estou aqui pra servir. Ai, que ideia, que ideia, que ideia, que ideia, não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. Ah, Padre, o que tal fazer assim? Eu gosto dessa fase, eu quero servir qualquer coisa, Padre, eu só quero servir. Acho que isso é o, é o como, né, tipo assim, eu quero servir. Não, isso é, é aquele, aquele Espírito Santo que nos deixa em paz, sabe, aquele Espírito Santo assim, vamos lá, vamos lá. Eu acho que, eu acho que, essa frase, eu acho que vem de Deus, vai, vem do Espírito Santo, não vem da, não vem da, não vem da pessoa, entendeu? Quando a pessoa chega assim, eu quero servir. É que nem quando eu li que, você fala que Jesus é o Senhor, né, está na Bíblia que fala de Cristo. Ninguém, ninguém fala, Jesus Cristo é o Senhor, se não pelo Espírito. Espírito, pois é, exatamente, essa frase eu acho minha. Eu acho que ninguém fala, eu estou aqui pra servir, se não pelo Espírito. Sim. Entendeu? Agora, a gente fica com as pessoas, que são verdes, agora quando a pessoa fala, não, sempre que a gente fica assim, não vamos mudar, não. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Não, não, não. Cara, eu acho que as pessoas vermelhas são fáceis. Não, a questão é a seguinte, não gaste teu tempo nele, porque você vai afastar as pessoas verdes, e só vai ter um campo árido. Você vai ter nada a crescer. Você não fica com medo de perder pessoas. Ah, isso, essa é a conclusão que nós temos. Antes de terminar esse podcast, eu preciso que vocês tenham, não tenham medo de perder pessoas. É, porque elas... Nunca foram suas. E, na verdade, estão fazendo algo que elas estão afastando as outras pessoas. Elas são tóxicas, ou seja, elas não fazem, não só não evangelizam, como elas desavangelizam, desavangelizam, não sei nem que fosse essa palavra. Elas afastam as pessoas de Cristo, elas afastam as pessoas da igreja, porque muita gente fala assim, se isso é ser cristão, eu não quero ser. O Papa Francisco falou isso e foi super distorcido pela mente. Super distorcido, quando ele fala assim, existem cristãos que é melhor ser ateus, tem ateus melhores que cristãos, porque tem pessoas cristãs que são tóxicas, afastam. E, para isso, é melhor você não acreditar em nada, porque se as pessoas olham para você e falam, isso é ser cristão? Eu não quero ser. Pois é. Então, eu acho que a conclusão é essa. Procure para as pessoas que têm aquela frase linda, que eu estou aqui para servir. Dê atenção para elas. Não gaste o tempo, as pessoas vermelhas. Como você quer servir? Fale. Fale ideia. Dê feedback. Fale, não, pode até falar não. Essa pessoa pode falar não. Eu já falei várias vezes, não, não, entendeu, não é bom, às vezes, desde que vem é com uma crítica constitutiva. Sim, sim, o não não é ruim negativamente, não. Às vezes, o pai está fazendo algo errado e a gente tem que alertar o pai disso. Eu não acho que isso é bom, mas não gaste atenção nos vermelhos. Eu sei que a tentação é grande, gaste atenção nos vermelhos. Não façam isso, você vai perder os verdes e você vai criar um campo completamente sem vida. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Até a próxima.